Franklin Ferreira, nosso convidado aqui no Consciência Cristã Cast. Pastor Franklin, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jamerson. É uma alegria ter esse momento aqui, na 26ª edição da Consciência Cristã. Sempre um privilégio de retornar e servir os irmãos e irmãs aqui nesse evento. Pessoal, vocês conhecem o Pastor Franklin Ferreira. Ele é um dos nossos preletores há muito tempo. Tem nos abençoado há vários anos. Mas para aqueles que porventura estão nos acompanhando e que ainda não conhecem o Pastor Franklin, e não estão ainda por dentro daquilo que ele tem produzido, eu gostaria, Pastor, que o senhor rapidamente falasse um pouquinho do senhor, da sua igreja, aquilo que o senhor tem desenvolvido, do seminário. Atualmente eu sou reitor de um seminário chamado Martin Budzer. É um seminário que é baseado em São José dos Campos. Nós temos alguns cursos oferecidos ali. Por exemplo, um curso básico de um ano todo online. Um curso de quatro anos para aqueles que intentam se tornar obreiros, pastores, missionários, entrarem numa vida acadêmica de estudo da teologia para dar aula. Então é um curso que é feito em formato sempre presencial. E nós temos algumas modalidades de mestrado, todas em parceria com o seminário puritano reformado nos Estados Unidos, que é dirigido pelo Joe Bick, bem famoso aqui no Brasil também. Nesse seminário, eu sou professor também de História da Igreja, Teologia Sistemática. Sou autor de alguns livros, uma teologia sistemática já tem sido usada desde 2007 no Brasil. Publiquei recentemente um livro chamado Por Amor de Sião, que é uma releitura da Bíblia, de uma forma a demonstrar amor pelo povo judeu, por Israel, e mostrando que esse amor pelo povo judeu e por Israel está no DNA da tradição reformada. Então, mais ou menos, em linhas gerais, isso é o que eu tenho feito nos últimos anos. Muito bem. E para aqueles que desejarem melhores informações, basta procurar Seminário Martin Butzer nas redes sociais, mandar uma mensagem, o pessoal vai atender vocês com muito carinho, tirar todas as dúvidas. Aproveitando também, todos os livros do pastor Franklin Ferreira, estou à disposição de vocês na Feira do Livro da Consciência Cristã, todos eles com condições especiais, ainda com a possibilidade de encontrar o pastor Franklin pelos corredores, quem sabe conseguir uma... E talvez uma das maiores feiras de livro evangélica, isso não é a maior feira do livro evangélica do país. Sem dúvida, pastor. Todos os nossos tomes estão com descontos de até 80%. Eu já dei uma passadinha lá, está impressionante. Contado também, até difícil andar, tanta gente que está lá. E livros com ótimos descontos, livros muito bons, todos selecionados. O senhor, pastor, com a agenda lotada aqui em Campina Grande, vai estar falando até terça-feira, com um tema geral no poder do Espírito Santo. E para os nossos queridos irmãos que nos acompanham, pastor, o que significa ser cheio com o Espírito Santo? O que significa? Significa uma vida virtuosa, marcada por uma conformação à lei da aliança, uma conformação ao fruto do Espírito. Nós somos modelados a andar naqueles caminhos delineados pelo apóstolo Paulo no final de Gálatas. Uma vida de santidade, uma vida de aplicação, uma vida comunitária. Nós precisamos de outros irmãos e irmãs. Uma vida de avivamento também. Eventualmente, o Espírito Santo, no decorrer da história, tem sido derramado em dobrada medida sobre o povo de Deus. Então, a expectativa é que Deus nos dê avivamento no país para enfrentarmos tantas dificuldades e lutas que se aviziam para nós aqui no país. Pastor Franklin, pessoal, um acadêmico que tem produzido bastante. Eu quero acreditar que o senhor é um dos primeiros ou o primeiro sistemático? Talvez o primeiro. Eu acho que foi publicada uma sistemática por brasileiros no começo dos anos 1920, 1930. Eu não me lembro, mas eu talvez seja um dos primeiros ou o segundo, talvez. Inclusive, a minha edição da sistemática do Pastor Franklin é dedicada por ele. Muito legal. Eu estava acabando de sair do seminário. Foi uma bênção. Pastor Franklin, dentro dessa dinâmica, daquilo que o senhor tem tentado produzir, podemos esperar algo voltado a essa temática sobre o Espírito Santo? Eu já publiquei. Na teologia sistemática grandona, que eu escrevi lá com o meu colega, Alan Mayett, nós temos sessões sobre avivamento, sobre discernir a obra do Espírito também, baseado nas obras de Jonathan Edwards. Na minha sistemática menor, as sessões estão resumidas lá também. E eu publiquei um livrinho chamado Avivamento para a Igreja, onde eu trato do que é avivamento, quais os efeitos do avivamento e como receber avivamento. Então, assim, desde que eu ouvi o saudoso Dr. Ched, meados da década de 90, 1993, avivamento, batismo no Espírito, tem sido um interesse para mim, não só espiritual, devocional, mas também acadêmico, tentando entender o que é avivamento, o impacto do avivamento, o que o avivamento produz na igreja, numa cultura e por aí vai. Pessoal, o pastor Franklin publicou um livro agora, recentemente, Por Amor de Sião, que em muito tem a ver com algo que o pastor Augusto esteve mencionando aqui por ocasião da sua fala. O pastor Augusto, ele fez um breve resumo da epístola do Apóstolo Paulo dos Romanos, e ele falou que do capítulo 9 ao capítulo 11, ele não trataria agora porque é um assunto imenso. Mas o pastor Franklin, no livro Por Amor de Sião, aborda esses capítulos, e é interessante porque tem a ver com algo que provavelmente você precise ouvir, se você ainda não ouviu falar a respeito da salvação que há em Cristo Jesus. Esse livro, o pastor Franklin trata, ele trabalha com a questão específica de gentios e judeus, e eu queria, pastor, que o senhor falasse um pouquinho a respeito de como encontrar a salvação em Jesus e qual o ponto que o senhor trata nesse livro no que diz respeito aos judeus. Então, uma questão que eu trato no livro é o seguinte, e o livro propõe responder isso. O povo judeu foi rejeitado e substituído por uma igreja gentílica e, do outro lado, o povo judeu subsiste lado a lado com a igreja gentílica, ou seja, Deus teria dois povos ou Deus trocou um povo pelo outro. Então, o meu livro é a resposta das duas posições. A partir de Romanos 9, 10 e 11, o que eu quero argumentar é que os crentes gentios foram extiertados em Israel. Nós nos tornamos judeus espirituais. Nesse sentido, então, o cristão deve manter uma relação de amor pelo povo judeu, um amor por Israel. Deve colocar Israel nas suas orações, nos seus interesses, porque Deus ainda não terminou de tratar com Israel. Eles já voltaram para a sua terra. Então, no meu livro, eu vou argumentar que isso é parte de cumprimento de profecias muito específicas de Zacarias 12, Zacarias 14, só que o povo de Israel não abraçou Jesus como único Messias. Deus vai derramar o seu espírito sobre eles, que é o tema do nosso congresso aqui, e eles virão em massa abraçar Jesus como diz Zacarias, pranteando e reconhecendo Jesus como único Messias. Afinal, nós adoramos o maior judeu da história. Jesus ascende aos céus em Atos, ele sobe à destra de Deus o Pai com carne judaica. Então, nós servimos, nós amamos, nós adoramos o maior judeu da história, e esse judeu, Jesus, ele ama o seu povo na carne. Paulo chega a dizer que se ele pudesse ser cortado da árvore da vida, da eleição, da oliveira, para que o povo de Israel voltasse a ser incluído nessa aliança santa, ele faria isso. Essa tem que ser a nossa expectativa, então nós temos que nos interessar por Israel, amar Israel, amar o povo judeu, demonstrar esse amor pelo povo judeu, sobretudo no momento agora, que judeu, os judeus e Israel foram atacados à traição pelos terroristas do Hamas no infame 7 de outubro do ano passado, eles estão em guerra há meses já, uma guerra que não para e não tem previsão de vir a cessar e antissemitismo, infelizmente, crescendo de forma assustadora no mundo. então meu livro de certa forma é um livro que vem para responder essas questões escrito antes disso, escrito por uma experiência que eu tive na viagem a Israel em 2019, mas de certa forma ele oferece algumas pistas de como nós cristãos podemos nos posicionar nessa temática contemporânea. Perfeito. E de certa forma, pastor, é um tratado que elabora a respeito do Espírito Santo e essa temática, o senhor faz uma pesquisa robusta com relação a isso, de certa forma faz jus à pessoa do Espírito Santo porque ao longo de um período há material produzido, o senhor trabalha bem esse resgate histórico até determinado momento que está ali próximo do período puritano, mas depois há um lapso, há um outro entendimento, que o senhor faz esse resgate, não é? Que é muito interessante. Sim, e um ponto importante, eu trato isso de passagem do meu livro, talvez numa segunda edição eu amplie isso, mas há um debate entre aqueles que amam Israel, até mesmo entre os judeus messiânicos, que a volta dos judeus para a sua terra cumpre promessas e agora a expectativa é que Deus derrame o seu Espírito num grande alvamento sobre o povo judeu e eles venham reconhecer o Messias. E um ponto de destaque interessante, Jamerson, é que o número de judeus crentes do Messias aumentou muito nos últimos 20 anos. São milhões de judeus abraçando a fé em Jesus como único Messias. A expectativa que a gente pode nutrir então é que, e esse é o tema de interesse nosso aqui, é que Deus aumente o derramamento do Espírito Santo entre os judeus e eles entrem nesse círculo de amor aceitando Jesus como o seu Messias e aí virá o fim. Aí Cristo vem em glória. Que bênção. Pastor Franklin, eu gostaria de passar bem mais tempo conversando com o senhor aqui, mas eu sei da sua agenda lotada, das suas tarefas, mas muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Como de costume, eu gostaria que o senhor por gentileza dirigisse uma mensagem de encorajamento para as pessoas que nos acompanham tão gentilmente até aqui. sinta-se privilegiado de participar desse evento santo que ocorre aqui em Campina Grande da Paraíba e enquanto nós ouvimos as palestras, os workshops, temos comunhão com outros irmãos e irmãs, todo o tempo ore para que o Espírito Santo seja derramado e Deus abençoe aqueles que estão aqui juntos e juntos nós experimentemos um poderoso mover do Espírito, um grande avamento que saia dessa cidade e ecoe em todo o nosso país e como precisamos desse avamento hoje. Deus abençoe a todos aí. Amém. Pastor Franklin, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe. Deus abençoe aqueles que nos acompanham. Amém.